Olá pessoal vamos a mais uma dica da semana hoje eu vou mostrar para vocês um detalhe que também faz uma diferença incrível na hora da pintura que além da luz que a gente pode colocar tanto nos florais quanto nas paisagens quanto nos abstratos existem também umas tintas fluorescentes que também dá um detalhe super bonito vamos lá acompanhar a pintura bom pessoal aqui eu fiz uma tela fiz dois botões de flores sem a luz só coloquei a parte da sombra então agora por exemplo na nesse botão vermelho eu vou colocar um pouco de luz laranja tá alguns detalhes de luz Oi e nesta flor laranja que eu vou colocar também alguns detalhes de luz então com amarelo tá o que eu quero mostrar para vocês são essas cores que existem no mercado de tintas fluorescentes são essas aqui tem bisnagas e tem potes grandes então tem o vermelho tem o rosa que seria um pink tem o laranja o verde o amarelo e tem também o azul mas o azul embora seja fluorescente é o único que não que não dá esse efeito de luz tá então eu recomendo a vocês essas cores aqui são perfeitas para fazer detalhes tá bom então por exemplo aqui no vermelho eu vou colocar o fluorescente vermelho e a flor ela fica muito mais evidente porque luz é tudo né na pintura o contraste das cores faz toda a diferença e nessa laranja eu vou usar o laranja e nas folhas até eu nem fiz as folhas aqui vão fazer ó e vocês podem usar o verde e para dar algum detalhe e na pintura e não só nos nos temas florais nem nas paisagens e qualquer tema vocês podem utilizar esse tipo de tinta que dá um efeito surpreendente até parece assim na hora que não pela pelo vídeo pode ser que não pareça mas ao vivo ela dá um efeito de proximidade de luz incrível bom então pessoal essa é mais uma dica da semana espero que tenham gostado porque essas tintas fluorescentes elas dão um destaque incrível na sua obra somente com detalhes né fazer ela todas seria mais para uma pintura com um tema de pop art uma coisa assim ou até no abstrato vocês até podem colocar mais efeitos com essa tinta mas em outros tipos de temas eu acho interessante colocar alguns detalhes porque eles aparecem muito na obra tá ok então continue assistindo meus vídeos me seguindo no meu canal no youtube se inscreva nesse canal e acione o sininho para saber quando tem vídeo novo tá ok tem vários vídeos para vocês se inspirarem nessa nesse canal me sigam no instagram que eu também tenho sempre novidades sobre os meus cursos online sobre meus pupilos e sobre as novas dicas da semana e curta a minha fanpage que vocês sempre terão novidades das dicas da semana dos meus cursos online dos meus cursos presenciais e dos meus pupilos e dos meus pupilos tá ok continue assistindo meus vídeos e aguardo as próximas dicas até lá tchau tchau tchau